Digo telespectadores, na FATINHAU convide de Boa Tzira e da companhia da FATINHAU, no município Bobonaro Nian, Conaba, Serviço Nacional Ambulância No Emergência Médica, Senai-P, promove treinamento Serviço Ambulância No Emergência Médico e Hospital Referral Maliana. Diretor-geral Serviço Nacional Ambulância No Emergência Médica, Horácio Sarmento da Costa e a Salão Hospital Referral Maliana informa, treinamento nehanessa medidas rápidas, responde para situação emergência Sira-Hanesan, acontecimento calamidade. Diretor-geral acrescenta treinamento neparte ida atu capacita profissional Sira-Iha Serviço Emergência. O treinamento da minha colega Sira-Iha, quando a situação emergência não é uma monta tenda, a bela desmonta tenda, a tonneia bela use para a tua colega Sira-Iha, a libo criatura um belo serviço, a livello forte, responde para a situação calamidade, a calentidade, a confusão. E a apoiar tenda me vai, 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 município nosso, e a município de todo. A gente tem uma cidade de departamento de serviço de emergência médica, né? 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 e não é o que existe. E não é o que é o que é? O que é o que é? O objetivo é o que é o serviço de emergência médica. Não é ambulância. O que é o fronteira Papo Naro? O que é o que é? O que é o Santos, o RTTL.